A onda de remasters do PS1 tá longe de acabar. A notícia agora vem com RPG grande, que é Valkyrie Profile Lanet. Fica comigo no vídeo que eu vou te explicar o que tá rolando. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Gameshark BR. Galera, esse ano tem sido um ano pra postes e remasters de RPG, né? Remakes também, né? Mas principalmente postes e remasters. É claro, a gente tem aí vários RPGs novos sendo lançados nesse ano. Só nesse ano já foi lançado muita coisa boa, ainda tem muita coisa por vir aí. Mas a gente tem tido muitos portes e remasters de jogos lá do Super Nintendo, do PS1. Principalmente do PS1. E eles estão longe de acabar, viu? A Square Enix disse que ia trazer vários desses jogos de volta, né? E ela não tava de brincadeira, galera. O último aí, que é o Chrono Cross Remaster, tá aí pra provar que realmente ela vai pegar essa onda mesmo e vai surfar em cima dela. Não é só ela, tá galera? Outras produtoras aí têm visto esse sucesso e estão trazendo também os seus jogos de RPG de volta pra gente. Então, tem sido um ano muito bom pra os RPGs em geral. Seja para os saudosistas ou pra aqueles que gostam de novidades, né? Ou a maioria de nós aqui que gosta de tudo mesmo. Porque realmente tá vindo muita coisa legal por aí. E a gente já tá esperando aí Live Alive, Tactics Orgo Remaster, Final Fantasy Tactics Remaster, Final Fantasy IX Remake. E tem mais um título, casca grossa mesmo, no radar da Square Enix, que é o Valkyrie Profile. Galera, o Valkyrie Profile, né? Que na época foi feito pela Enix, né? Ele não era IP Square, ele era IP Enix. Mas é um dos melhores jogos de RPG do PS1. Muita gente considera ele como o melhor, tem ele como seu favorito. Porque realmente é um jogaço, é um RPG de muita originalidade. Que foi feito lá no PS1 com muitas qualidades. Eu até fiz live aqui no canal do início dele, né? Eu vou deixar o card aqui em cima pra que vocês vejam depois. Mas essa notícia vem em cima do Valkyrie Profile Lanets, né? Que é o mesmo Valkyrie Profile de PS1, só que para o PSP. Ele teve a marca registrada em três lugares diferentes, em datas diferentes, nesse mês, hein? É uma sequência aí bem interessante. E felizmente consegui garimpar essa notícia. Então, claro, conto com o seu apoio pra gente continuar trazendo sempre notícia nova aqui na casa dos RPGs. Então, já comenta aqui embaixo pra você qual é o melhor Valkyrie Profile. É o original, o Silmeria, o Remaster do PSP. Enquanto você vai comentando aqui, eu vou trazendo essa notícia. Essa versão, né? O Valkyrie Profile Lanets é a versão aprimorada do Valkyrie Profile original, né? Do Playstation. Que foi lançado lá pro PSP, Playstation Portable, em 2006. E chegou também mais tarde no iOS e no Android. Aí já chegou lá em 2018, né? Então, cerca de quatro anos. A própria série Valkyrie, né? Tem um novo jogo anunciado, que é o Valkyrie Elysium. Ele foi anunciado recentemente. A gente fez vídeo aqui no canal. A gente trouxe aqui no canal. Assim que saiu o trailer. Foi anunciado pro Playstation 5, pro Playstation 4 e pra PC também. Pode ser que tenha mais outras plataformas. Até então, ainda não anunciaram. Então, assim, até pra atrair novas pessoas, seria interessante fazer um remaster da primeira versão, né? Ou mesmo pegar de volta aqueles antigos fãs, né? Faz o remaster, põe o pessoal pra jogar o remaster de novo, relembrar. E aí, criar o interesse em cima da nova IP, que é o Valkyrie Elysium, beleza? E as ações estão bem coordenadas, né? Só que pra falar das datas, o Valkyrie Profile Lennet, Lennet foi registrado no Japão e na Austrália em 7 de abril, tá? E no dia 13 de abril, ou seja, já tem pouco tempo, né? 13 de abril ele foi registrado nos Estados Unidos, né? Então, assim, a lista aí de países que receberam registro, tá recebendo atualizações constantes, né? Essas informações não chegam exatamente na hora, tanto que hoje aqui já tem alguns dias em que ele foi registrado, o pessoal tá conseguindo adquirir essas informações aos poucos, mas parece, pode ser aí que tenham mais locais que até então ninguém sabe, né? Até o momento, mas assim, pode estar com registro aí pra marca, né? Lembrando que faz apenas 4 anos que ela usou o nome, Lennet, né? Pra fazer o lançamento nos smartphones, então qual o motivo dos registros agora, né? Claro que surgem especulações e da mesma forma que a gente trouxe aqui com o Breath of Fire que a Capcom registrou lá na América do Norte, né? Fez o registro que abriu especulação pra que ela possa estar trazendo algum remaster, algum port desse game da mesma forma a gente pensa que isso possa acontecer com o Valkyrie Profile, né? E sendo uma IP Square Enix que tá empenhada em trazer esses RPGs antigos de volta aí pras novas gerações e realmente com a vinda agora do Valkyrie Elysium que é um jogo que vai ser lançado ainda esse ano e que realmente vai poder contar muito com o hype de um Valkyrie Profile, Lennet Remaster, por exemplo Então, o aprimoramento, né? Se vier um remaster desse game provavelmente vai ser em cima, vai ser um remaster do remaster, né? Que o Valkyrie Profile Lennet já é um remaster da versão de PS1 Ele até tem algumas alterações ali, a abertura dele é feita em computação gráfica não é mais em anime como era a do PS1 Então, assim, tem algumas coisas que já vão se alterando, né? E ambas as versões são muito boas Eu particularmente gostava muito da versão, da abertura em anime, né? Mas quem sabe num remaster não tragam todo esse material junto de uma vez só Mas aí eu creio que a parte gráfica, né? A engine do game O remaster seja feito em cima da versão de PSP que é de 2006, né? Ou mesmo, talvez, eles portem, né? Como aconteceu com o Chrono Trigger para PC Eles fazem o port da versão de iOS e Android para PC e os consoles de nova geração, né? E aí, já entra numa outra conversa Que é a questão dos bugs que podem aparecer, surgir Como foi com a versão do PC de Chrono Trigger, né? E que a Square Enix acabou demorando algum tempo Mas foi arrumando, arrumando E hoje ela se tornou uma das melhores versões Para você jogar o Chrono Trigger, né? Como se fosse a versão definitiva aí do Chrono Trigger Essa versão de PC Mas demorou muito Ela foi lançada com muitos bugs, né? A gente espera que isso não aconteça com o Valkyrie Profile É, né? Lenit Se caso realmente venha a ser confirmado esse remaster Mas tendo em vista o histórico, né? A gente já sabe como é E seria muito legal, né, galera? A gente ter o Valkyrie Profile em português, né? Em português do Brasil Mas, mais uma vez, repetindo Voltando lá na roda Como a gente já sabe do histórico da Square Enix A gente vai ter que esperar e aguardar Mas essa notícia aí, é claro Faz com que a gente tenha um pouquinho Um pouquinho, assim Um pouquinho de esperança E comece a especular algumas coisas Muitas das especulações que vieram aqui no canal Realmente aconteceram Então, quem sabe, né? A gente não tenha aí mais um clássico Um jogaço Um jogaço De volta Nas novas gerações Galera Se você gosta de notícias de RPG Se você curte RPGs Curte listas Curte curiosidades Sobre vários jogos de RPG Se inscreve aqui no canal Porque toda semana Eu tô trazendo novidades E principalmente Essas bombas aí Com essas notícias Desses remasters Desses remakes Que estão vindo a caminho Estão chegando a galope Estão chegando um monte Então se inscreve Pra você não perder as notícias Beleza, galera? Eu já tô esperando Cada um de vocês Pro próximo vídeo Então, um forte abraço E até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri